Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje a professora Edileuza trouxe uma atividade de matemática. Nós podemos trabalhar hoje também a sequência numérica. Vocês vão trabalhar noção espacial, percepção visual, a contagem, o raciocínio lógico e matemático e a observação. É muito importante trabalharmos matemática, pois utilizamos ela todos os dias em nossas vidas. Quais os materiais que nós vamos utilizar hoje? Uma régua, daquelas réguas comuns, seis rolinhos de papel higiênico e várias tampinhas de garrafa PET. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar do número 1 ao numeral 6, né? Seguindo uma sequência. Como que vai ser o procedimento dessa atividade? Nós vamos colocar uma tampinha, colocar aqui dentro. Outras duas tampinhas, colocar as duas tampinhas aqui, colocar uma por vez, depois a outra. Até chegar no numeral 6. Isso também, gente, vai trabalhar a paciência. Para conseguirmos fazer essa atividade, temos que ter muita paciência e concentração para que a atividade seja realizada. Vamos lá ver se a professora vai conseguir fazer? E se errar, é só voltar do início e fazer tudo de novo. Então, no rolo de papel higiênico, eu peguei cada rolo, coloquei, escrevi com a caneta, né? Do numeral 1 ao numeral 6 e fui colocando aqui. E aí, vocês vão seguir o mesmo procedimento, gente. É muito importante nós trabalharmos também com os materiais recicláveis. É de rica e importância, né? Para a gente, para a nossa aprendizagem, esses materiais. Então, vamos utilizar eles aí no dia a dia. Então, vamos lá para vocês verem como é o procedimento. No número 1, a Prô vai colocar uma tampinha na régua, vai devagarinho, coloca dentro do rolo. Opa! Olha lá, viu? Agora, nós vamos no número 2. Duas tampinhas. Olha só, vamos lá. Olha lá, concentração, paciência. Olha só, uma, duas. Tcharam! Agora, nós iremos no número 3. Vamos utilizar 3 tampinhas. E isso também, gente, trabalha o equilíbrio. Olha lá, uma, vamos ver. Duas, três. Essa aqui não caiu dentro. Uh, três. Viu como é difícil? Uma, duas, três, quatro, cinco. Não, quatro, né? A Prô está no número quatro. Então, vamos lá. Uma, duas. Ixi, caiu uma aqui da Prô. Então, três, olha lá, vai enrolando. Quatro. Ufa! Quatro! Agora, vamos no número 5. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos lá. A Prô vai ter uma, duas, três. Ixi, foi tudo uma vez. Três, quatro, cinco. Aqui eu não vou conseguir arrumar, mas aí na casa de vocês, fica aí. Vocês retomem a quantidade de tampinha e façam todo o procedimento novamente, gente. É muito importante realizar todo o procedimento. Então, agora eu vou colocar as seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, aí na casa de vocês, vocês vão seguir essa sequência numérica, colocando de acordo com o rolo de papel higiênico e o numeral, as tampinhas aqui na régua e vai seguir todo esse procedimento. É uma atividade bem bacana que vai trabalhar muito a paciência. Nós, hoje, precisamos trabalhar muito a paciência para aprender a esperar, a esperar numa fila, a esperar o tempo do outro, a respeitar o espaço de cada um também. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade de matemática de hoje, utilizando materiais recicláveis. Até uma próxima e eu trago outras novidades. Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.